da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência suspende os trabalhos por alguns minutos. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa, leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Pela ordem? Pela ordem, deputada Macaia Varisto. Bom, gente, primeiro, bom dia a todo mundo. Eu queria iniciar a nossa reunião da Comissão de Educação fazendo menção. Nós perdemos ontem nosso grande mestre, professor Carlos Rodrigues Brandão, que tanto nos ensinou sobre educação, educação popular, sobre Paulo Freire, sobre uma educação conectada com a vida. Então, eu queria que a gente pudesse aqui render as homenagens a esse importante professor e formador de professores, antropólogo, mais de 100 livros publicados, que a gente pudesse render aqui a homenagem da nossa Comissão de Educação ao mestre Carlos Rodrigues Brandão. Um minuto de silêncio. Nós faremos um minuto de silêncio em homenagem ao professor. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado. Nossas homenagens ao professor Carlos Rodrigues Brandão e toda a sua trajetória de luta, de vida. E vamos dedicar a nossa reunião de hoje a ele, então. Projeto de Lei 3.528, de 2022, em turno único, dada a denominação à escola estadual localizada no bairro Brogotó, no município de Barbacena. Autora é o deputado Cristiano Silveira, deputada Beatriz Serqueira é a relatora. Parecer pela aprovação com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça já foi publicado. Eu tenho que ler, parecer? E é nominal, não é? O parecer está em discussão... O projeto? Não é o parecer que está em discussão, é o projeto que está em discussão. Como não temos oradoras inscritas, encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal, salvo emenda. Como vota a deputada Macaia Varesto? De acordo. Como vota a deputada Lohana? De acordo. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. O projeto está aprovado. Agora... Eu voto emenda. Agora, em votação, a emenda número 1. Como vota a deputada Macaia Varesto? De acordo. Como vota a deputada Lohana? De acordo com a emenda. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. A emenda foi aprovada. Projeto de lei e emenda aprovados. Projeto de lei 4056-2022, em turno único, da denominação à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, IEJA, localizada no município de Montes Claros. De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, relatora deputada Beatriz Serqueira, já publicado para ser pela aprovação com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. O projeto está em discussão. Não há oradoras inscritas. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota a deputada Macaia... Vamos de novo. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Salvo emenda. Como vota a deputada Macaia Varesto? De acordo. Como vota a deputada Lohana? Sim. A deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Agora está aprovado o projeto. Em votação, a emenda. Como vota a deputada Macaia Varesto? De acordo. Como vota a deputada Lohana? Sim. A deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Emenda aprovada. Projeto de lei 4.101 de 2022, em turno único, da denominação à Escola Estadual de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Anos Iniciais e Finais, Ensino Médio, no município de Caldas. É a diligência. Deputada que subscreve, que sou eu na condição de relatora do projeto de lei 4.101 de 2022, de autoria da deputada Andréa de Jesus, que dá a denominação à Escola Estadual de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Anos Iniciais e Finais, Ensino Médio, no município de Caldas, requer, nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição baixada em diligência mencionada escola, para que informe-se a manifestação favorável da comunidade escolar em relação à denominação conforme o projeto de lei. Eu voto, né? Em votação, requerimento. As deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. O requerimento de diligência foi aprovado. Requerimento 2.287 de 2023, em turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências com vistas ao fomento, junto às prefeituras municipais, de ampliação do número de unidades municipais de educação infantil, com horário de atendimento às crianças em tempo integral. Eu vou propor às colegas que nós possamos fazer a leitura de todos os requerimentos e a votação em bloco dos requerimentos. De acordo? Então, requerimento de autoria da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, de 2.305, de 2023, seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que se promova a campanha permanente de conscientização sobre o uso excessivo de telas por crianças e adolescentes, considerando o alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria e de outras entidades de proteção da criança e do adolescente para as consequências médicas e comportamentais, como depressão e déficit de atenção, que afetam negativamente o desempenho escolar e expõe esse público, inclusive, a abusos em ambiente virtual, e para que adote, em articulação com os diretores de escola, iniciativas específicas de discussão acerca dessa realidade, seus impactos e o papel que as escolas podem desempenhar para que o uso responsável desses equipamentos seja fomentado. Requerimento 2.306, de 2023, em turno único, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a manutenção do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares da Rede Estadual de Ensino e para o apoio financeiro e técnico aos municípios que desejarem implantar o modelo em suas redes de ensino. Autoria à Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. Agora de autoria da Comissão de Administração Pública, é o requerimento 2.344, de 2023, em turno único, que seja encaminhada ao Ministério da Educação, pedido de providências com vistas à exclusão dos cursos de graduação de fisioterapia e de terapia ocupacional da modalidade de ensino à distância, tendo em vista que essa modalidade prejudica o desenvolvimento das habilidades técnicas e humanas fundamentais ao exercício das profissões na área de saúde e geram riscos à assistência da população. Requerimento de autoria do deputado grego da Fundação, de número 2.423, de 2023, que seja formulado o voto de congratulações com a senhora Celeste Terezinha de Oliveira, vice-diretora da Escola Estadual, Sebastião Medeiros, em Leopoldina, pela dedicação e compromisso com a educação pública no desempenho de suas atribuições no referido estabelecimento de ensino. Também de autoria do deputado grego da Fundação, requerimento 2.464, de 2023, seja formulado o voto de congratulações com a senhora Flávia Boechat Jardim de Mello, diretora da Escola Estadual, Sebastião Medeiros, em Leopoldina, pela dedicação e compromisso com a educação pública no desempenho de suas atribuições no referido estabelecimento de ensino. Requerimento de autoria do deputado Duarte Bechir, de número 2.537, de 2023, seja formulado o voto de congratulações com o Colégio Santa Maria Minas, pelos 120 anos de sua fundação. Requerimento de autoria do deputado Coronel Henrique, de número 2.540, de 2023, que seja formulado o voto de congratulações com a Fundação Educacional Caio Martins Fucan, pelo centenário do nascimento de Caio Viana Martins, em 13 de setembro de 2023, nacionalmente reconhecido por sua coragem e bravura que dá nome à fundação. Requerimento de autoria da deputada Macaia Varisso, de número 2.542, de 2023, em turno único, seja encaminhado a secretário municipal de educação de Sabará, pedido de informações referentes às medidas adotadas em relação à situação de assédio moral contra professores, a fim de monitorar, investigar e coibir práticas que inviabilizam o trabalho dos profissionais da educação básica através das intimidações políticas. São esses os requerimentos, eu estou destacando para votar em separado, o de número 2.306, de 2023. Os demais não tivemos destaques, vamos votá-los em bloco. Há as deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, requerimentos foram aprovados. O requerimento que será votado de forma destacada é o de número 2.306, de 2023, de autoria da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a manutenção do Programa Nacional das Escolas Cívicos Militares da Rede Estadual de Ensino e para apoio financeiro e técnico aos municípios que desejarem plantar o modelo em suas redes de ensino. O requerimento está em votação. As deputadas que concordam permaneçam como se encontram, as que discordam se manifestem. O requerimento foi rejeitado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Vou passar a deputada Macaia Varisto para a leitura de requerimentos que são conjuntos da deputada Macaia Varisto, Beatriz Serqueira e Lohana. A deputada que se subscreve requer a vossa senhoria nos termos do artigo 100, inciso 9, com o artigo 233, inciso 12, do regimento interno, seja encaminhado ao secretário do Estado de Educação pedir informações sobre os valores oriundos dos acordos firmados entre o Estado de Minas Gerais e a Vale Samarco, investidos na UENG. Por oportuno, informa que este requerimento é decorrente da segunda reunião especial da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, realizada em 21 de junho de 2023, que teve por finalidade receber informações sobre a gestão da Secretaria do Estado da Educação no período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de maio de 2023, no âmbito do Assembleia fiscaliza a prestação de contas do governo. Requerimento, a deputada que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9, com o artigo 233, inciso 12, do regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Educação, pedido de informações sobre a existência de qual o valor de recursos oriundos de emendas parlamentares direcionados ao projeto Mãos à Obra. Caso haja recursos oriundos dessa fonte, requer que seja informado o valor. Por oportuno, informa que este requerimento é decorrente da segunda reunião especial da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, realizada em 21 de junho de 2023, que teve por finalidade receber informações sobre a gestão da Secretaria de Estado da Educação no período de 1º de janeiro de 2023, a 31 de maio de 2023, no âmbito do Assembleia fiscaliza a prestação de contas do governo. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A, do regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação um pedido de providências para que proceda à revisão do artigo 7º da Resolução S.E.E. nº 4.701, de 2022, para permitir a implantação de núcleo de atuação dos profissionais de psicologia e serviço social em todos os municípios que têm escolas estaduais. Por oportuno, informa que este requerimento é decorrente da segunda reunião especial da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, realizada em 21 de junho de 2023, que teve por finalidade receber informações sobre a gestão da S.E.E. no período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de maio de 2023, no âmbito da Assembleia Fiscaliza Prestação de Contas do Governo. A deputada que esse subscreve requer à vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha A do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de providências para que realize estudo de viabilidade de impacto financeiro para a criação e manutenção de restaurantes universitários na Universidade do Estado de Minas Gerais. Por oportuno, informa que esse requerimento é decorrente da segunda reunião especial da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, realizada em 21 de junho de 2023, que teve por finalidade receber informações sobre a gestão da Secretaria no período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de maio de 2023, no âmbito do Assembleia Fiscaliza Prestação de Contas do Governo. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha A do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de providências para que realize estudo de viabilidade de impacto financeiro para a criação e manutenção de restaurante universitário na Universidade do Estado de Minas Gerais, o ENG. Por oportuno, informa que esse requerimento é decorrente da segunda reunião especial da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, realizada em 21 de junho de 2023. A deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9, com o artigo 233, inciso 12, do Regimento Interno, seja encaminhada ao Secretário de Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de informações sobre a existência de recursos oriundos do acordo firmado entre o Estado de Minas Gerais e a Vale do Rio 12, direcionados ao projeto Bãos Dadas. Caso haja recursos oriundos dessa fonte, requer que seja informado o valor. Por oportuno, informa que esse requerimento é decorrente da segunda reunião especial da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, realizada em 21 de junho de 2023, que teve por finalidade receber informações sobre a gestão da SEE no período de 1º de janeiro a 31 de maio, no âmbito do Assembleia Fiscaliza Prestação de Contas do Governo. A deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A, do Regimento Interno, combinado com o artigo 9º da Deliberação da Mesa nº 2.705, de 2019, seja encaminhado à Universidade do Estado de Minas Gerais, o ENC, e à Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, pedido de providências para que seja criado programa destinado à concessão de bolsas de permanência a estudantes indígenas e quilombolas matriculados nas respectivas universidades, com o objetivo de minimizar as desigualdades étnico-raciais e contribuir para a permanência e diplomação desses estudantes. Por oportuno, informa que este requerimento é decorrente da segunda reunião especial da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, realizada em 21 de junho de 2023, que teve por finalidade receber informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Educação no período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2023, no âmbito do Assembleia Fiscaliza Prestação de Contas do Governo. A deputada que este subscreve requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A, do Regimento Interno, combinado com o artigo 9 da Deliberação da Mesa, número 2.705 de 2019, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providências para que as atividades de perícia médica e saúde ocupacional para atendimento dos profissionais de educação sejam executadas de forma descentralizada por meio da ampliação das unidades periciais no Estado ou de parceria com as prefeituras municipais. Por oportuno, informa que este requerimento é decorrente da segunda reunião especial da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia realizada em 21 de junho de 2023, que teve por finalidade receber informações sobre a gestão da Secretaria de Estado da Educação no período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2023, no âmbito do Assembleia Fiscaliza Prestação de Contas. A deputada que este subscreve requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao regimento interno, combinado com o artigo 9 da deliberação da mesa número 2.705 de 2019, seja encaminhado à Universidade do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para implantação de uma unidade acadêmica da universidade no município de Araxá. Por oportuno, informa que este requerimento é decorrente da segunda reunião especial da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, realizada em 21 de junho de 2023, que teve por finalidade receber informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Educação no período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2023, no âmbito do Assembleia Fiscaliza, Prestação de Contas do Governo. A deputada que este subscreve requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alinear, do Regimento Interno, combinado com o artigo 9 da Deliberação da Mesa, número 2705, de 2019, seja encaminhado à Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, pedido de providências para que seja viabilizada uma nova sede para abrigar a unidade acadêmica da Universidade no município de Leopoldina. Por oportuno, informa que este requerimento é decorrente da segunda reunião especial da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, realizada em 21 de junho de 2023, que teve por finalidade receber informações sobre a gestão da Secretaria de Estado da Educação no período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2023, no âmbito do Assembleia Fiscaliza, Prestação de Contas do Governo. Requerimento de comissão que seja encaminhada à Universidade Estadual de Montes Claros, pedido de providências para que, nos processos seletivos para ingresso nos cursos superiores de graduação da Universidade, sejam destinadas vagas específicas para candidatos que pertençam a comunidades quilombolas. Este requerimento é decorrente da segunda reunião especial da Comissão, que teve por finalidade receber informações da gestão da Secretaria no âmbito do Assembleia Fiscaliza. Requerimento de autoria das deputadas Beatriz Serqueira, Macaê Varício e Lohana. Também de autoria das mesmas deputadas, novo requerimento que requer que seja encaminhada à Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, à Universidade Estadual de Montes Claros e à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que sejam implementadas medidas de valorização do fortalecimento da UENG e da Unimontes, bem como melhoria na remuneração e carreira dos seus professores. que seja encaminhada ao secretário do Estado da Educação, pedido de providências sobre as ações desenvolvidas para implementar e monitorar o ensino de história e das culturas afro-brasileiras e indígenas nas escolas da rede estadual de ensino, conforme preconiza a Lei 23.197, de 26 de dezembro de 2018, que institui o Plano Estadual de Educação, de autoria das deputadas Beatriz Serqueira, Lohana e Macaê Varisto. Que seja encaminhada ao secretário do Estado da Educação, pedido de informações sobre o diagnóstico de infraestrutura mobiliária escolar da rede estadual de ensino, abrangendo os seguintes aspectos, situação da estrutura predial, mobiliário, equipamentos, recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência, acesso à energia elétrica, ao abastecimento de água tratada e ao esgotamento sanitário, existência de coleta seletiva, bibliotecas ou salas de leitura, espaços para a prática esportiva, laboratórios de ciência, conectividade e acesso a recursos de informática, de autoria das deputadas Beatriz Serqueira, Lohana e Macaê Varisto. Que seja encaminhada aos seitores da Universidade do Estado de Minas Gerais e da Unimontes, pedido de informações sobre o número de estudantes indígenas e quilombolas atendidos no âmbito do programa de assistência estudantil, de autoria das deputadas Beatriz Serqueira, Macaê Varisto e Lohana. Que seja encaminhada ao secretário de Estado da Educação, pedido de informações sobre as propostas e medidas de valorização das carreiras dos profissionais da educação básica da rede estadual de ensino a partir de 2023. Requerimento de autoria das deputadas Beatriz Serqueira, Macaê Varisto e Lohana. Que seja encaminhada à Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG e a Unimontes, pedido de providências para aumentar o número de beneficiários e o valor dos auxílios do programa de assistência estudantil. Requerimentos das deputadas Macaê Varisto, Beatriz Serqueira e Lohana. Requerimento de comissão número 3.128 de 2023 de autoria da deputada Lohana. Que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação, pedido de providências para que ainda não tenham sido regularizados. Proceda-se aos devidos repasses referentes ao programa Trilhas do Futuro, criado pelo governo do Estado em outubro de 2021, com o objetivo de oferecer gratuitamente aos jovens cursos técnicos de formação profissional, com a perspectiva de empregabilidade por meio de parcerias com instituições públicas e privadas em todo o Estado. Desculpa. O presente requerimento se justifica, tendo em vista inúmeras reclamações que têm chegado a este gabinete parlamentar. deputado que se subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao Ministério da Educação, MEC, em Brasília, pedido de providências para ampliação nas universidades federais da oferta de cursos de fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outras especialidades, na modalidade de graduação ou como obtenção de novo título, com vista à formação de profissionais para o atendimento integral à pessoa com deficiência. requerimento de comissão número 3.160 de 2023. O deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alinear do regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para convistas à doação de 10 refletores LED para serem instalados na quadra poliesportiva da Escola Estadual Aloysio Ferreira de Souza, localizada no município de Fulinlândia. Obrigada, deputada. Os requerimentos estão em votação. As deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Passa a presidência dos trabalhos do deputado Macaio Varisto para a votação de requerimentos de minha autoria. Requerimento de comissão, número 3.220. A deputada que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater os impactos do projeto mãos dadas de autoria do governador do estado no município de Belo Horizonte. Autoria, deputada Beatriz Serqueira. Requerimento em comissão, a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte e à Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão em Belo Horizonte, pedido de providências para que sejam incluídos no edital CEPLAG SEE número 3 de 2023 os cargos vagos para as carreiras de professor de educação básica nos anos iniciais do ensino fundamental e para auxiliar de serviço de educação básica, tendo em vista a decisão dos autos da ADPF número 915, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional as convocações temporárias na educação básica e determinou o prazo máximo de 31 de maio de 2024 para o cumprimento da sua decisão pelo Estado e a existência de cargos vagos. A deputada que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja feita em caráter de urgência a reforma do muro da Escola Estadual Celso Machado, localizada no bairro Milhorários, nessa capital, visto que o muro possui grande risco de desabamento, ameaçando a integridade física de quem passa no local, bem como dos alunos e profissionais da escola. A situação é tão grave que a direção escolar afixou faixa na escola, alertando o risco de desmoronamento do muro que se encontra nessa situação há mais de oito meses. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater e fazer um balanço do projeto Trilhas do Futuro na Educação Básica de Autoria do Governo do Estado que trata da oferta de cursos técnicos aos estudantes e egressos do ensino médio por empresas privadas. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais sejam encaminhados ao excelentíssimo senhor presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva ao senhor ministro da Educação Camilo Santana à Comissão Externa sobre Fiscalização dos Rompimentos de Barragem e Pactuação da Câmara dos Deputados Federais e à Comissão Extraordinária de Acompanhamento do Acordo de Mariano desta Casa Legislativa as notas taquigráficas da 11ª Reunião Extraordinária desta Comissão que teve por finalidade debater o fortalecimento e a expansão do ensino superior nos Vale do Aço e do Rio Doce como política de reparação pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana da Samarco Vale BHP para conhecimento. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 alineado ao regimento interno seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte pedido de providências para que sejam revisados os pedidos de remoções dos servidores efetivos da educação básica que foram indeferidos pela Secretaria de Estado da Educação sob o argumento de reserva técnica de vaga para o concurso do edital CEPLAG SEE número 3 de 2023 visto que o pedido de remoção é uma garantia do servidor contida no parágrafo primeiro do artigo 72 da lei 7.109 de 1977 ademais a resolução SEE 4.824 de 3 de março de 2023 estabelece que a apuração dos cargos vagos existentes para fins de movimentação de pessoal é realizada excetuando as reservas técnicas as reservas de vagas dos editais de concursos vigentes e a realocação dos servidores excedentes no entanto o edital do concurso de 2023 foi publicado após os pedidos de remoções dos servidores não se enquadrando como reserva de vaga técnica de concurso vigente a deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 alínea A do regimento interno seja encaminhado ao ministério da justiça e segurança pública em Brasília pedido de providências para que sejam convocados todos os candidatos aprovados no concurso público do edital número 98 DGP-PF de 7 de junho de 2023 para matrícula na turma de excedentes do curso de formação profissional de modo que ocorra melhor aproveitamento no curso de todos os candidatos aprovados no concurso todos esses deputados de autoria desculpa todos esses requerimentos de autoria da deputada Beatriz Serqueira eu coloco em votação em votação todas as deputadas que concordam com o requerimento permaneçam como estão aprovados devolvo a presidência para a deputada Beatriz Serqueira sobre a mesa relatório de visita realizada por esta comissão em 12 de junho de 2023 a comissão de educação ciência e tecnologia visitou o instituto de educação eu e deputada Macaia Varisto foi uma visita muito impactante e eu passo a compartilhar o relatório para que inclusive nós possamos ter as próximas etapas atendendo a requerimento de comissão 991 de 2023 a comissão de educação ciência e tecnologia visitou em 12 de junho de 2023 o instituto de educação de minas gerais com o objetivo de realizar diagnósticos sobre a infraestrutura e as condições de funcionamento do instituto de educação de minas gerais participaram da visita a deputada Beatriz Serqueira presidenta da comissão deputada Macaia Varisto vice-presidenta e a acompanharam Alexandra Moraes diretora do instituto Henrique Mourão diretora administrativo e financeiro da superintendência regional de ensino metropolitana e profissionais da educação da instituição o Instituto Ieng localizado na área central de Belo Horizonte atende atualmente 1.850 alunos distribuídos em 23 turmas do ensino fundamental 27 do ensino regular 3 de educação de jovens e adultos e uma de curso técnico de enfermagem a edificação principal construída em estilo eclético de orientação neoclássica em 1909 é tombada como patrimônio cultural do estado e do município de Belo Horizonte além do prédio tombado duas outras edificações passaram a integrar o instituto de educação que anteriormente abrigavam a escola infantil presidente Kennedy de ensino fundamental Luiz Peçanha o conjunto ocupa o quarteirão constituído pela confluência das avenidas Afonso Pene e Carandai e das ruas Paraíba, Timbiras e Pernambuco na capital em 8 de novembro de 2019 a comissão de educação ciência e tecnologia já havia realizado visita ao instituto com a finalidade de verificar suas condições de funcionamento tendo em vista o fechamento naquela época de 14 turmas do ensino fundamental e médio naquela ocasião foram constatados problemas estruturais e de conservação em algumas dependências do prédio os quais comprometiam a sua efetiva utilização por alunos e profissionais da educação não obstante terem sido realizadas necessárias reformas em salas de aula refeitórios e em outros espaços de edificações anexas em 23 de março de 2023 houve um incêndio no Yang que começou em um depósito onde estavam guardadas carteiras escolares embaladas em material plástico além da propagação das chamas o material incendiado gerou uma fumaça tóxica que se espalhou por todo o prédio alunos e servidores foram rapidamente evacuados e não teve comprometimentos graves à saúde das pessoas que estavam no local mas o incêndio provocou danos diversos no prédio e em bens móveis materiais de consumo e arquivos além de prejuízos das atividades regulares da escola já que todos os alunos do ensino médio diurno tiveram de ser transferidos para outro prédio na área central seis turmas do turno noturno do ensino fundamental permanecem no anexo do instituto na rua Paraíba a visita iniciou com a interlocução com a diretora Alexandra Moraes e o representante da superintendência regional de ensino metropolitana Henrique Mourão a diretora esclareceu que independentemente do incêndio os problemas na estrutura do prédio do instituto já vem de longa data em 2016 houve a reforma geral do telhado mas a falta de autorização por parte do instituto estadual do patrimônio histórico e artístico para a substituição das calhas originais agravou os problemas decorrentes da infiltração de águas pluviais a versão original do projeto para a reforma e restauração geral do edifício é de 2018 mas após o incêndio técnicos o DR estão procedendo a atualizações no planejamento das obras segundo Alexandre os trâmites burocráticos entre os diversos órgãos que devem apreciar e aprovar o projeto levam a amorosidade do processo de licenciamento da obra que tem prazo estimado de dois anos de execução em razão das situações descritas ainda não foi fixado o valor para cobrir as obras de recuperação da estrutura nem iniciado o processo licitatório o que traz incertezas quanto ao planejamento da escola para a retomada da rotina escolar especialmente quanto ao retorno dos alunos transferidos provisoriamente para outro prédio em seguida foram percorridas as salas atingidas pelo incêndio a combustão foi iniciada por um aluno do ensino médio que estava fumando em um depósito onde estavam guardadas 365 carteiras escolares que foram totalmente destruídas outras salas nas quais havia materiais escolares e arquivos e corredores onde se encontravam diversas mesas também foram atingidas pelo fogo de acordo com a diretora no momento do início do incêndio os alunos estavam no período do recreio que facilitou a evacuação rápida do prédio ela afirmou também que só não houve maior propagação no fogo em razão da agilidade de atendimento do corpo de bombeiros e pelo fato das paredes do prédio serem bem espessas o que impediu a propagação das chamas para outras dependências os participantes da visita deslocaram-se até o edifício localizado na rua da Bahia número 175 no qual foram alugados cinco andares para receber os alunos do ensino médio que tiveram de ser transferidos até a conclusão das reformas nas evitificações do instituto de educação a diretora da escola e os representantes da superintendência afirmaram que a urgência da situação forçou a mudança repentina e que o prédio alugado no qual funcionava uma faculdade não atende a todos os critérios recomendados para abrigar estudantes adolescentes especialmente em razão de sua estrutura vertical o que dificulta o monitoramento da movimentação de estudantes pelos profissionais de educação o edifício foi escolhido em função da sua localização região central da cidade tamanho e a existência de autodivistoria do corpo de bombeiros segundo os interlocutores da escola a mudança foi impactante para alunos e profissionais especialmente nas duas primeiras semanas e o período de adaptação ainda está em curso pois faltam muitos recursos na escola os professores estão sobrecarregados pois tem que se deslocar entre locais de aulas distintos durante o cumprimento de sua carga horária o edifício poderá ser ocupado por três anos e terá que passar ainda por diversas obras para atender adequadamente ao funcionamento das turmas com todos os recursos necessários no quinto andar funcionam os setores administrativos como a sala de professores e uma para supervisores e para direção no pilotis há o refeitório cozinha e uma sala para os auxiliares de serviço da educação básica quatro auxiliares de serviços foram acrescentados aos quadros funcionais do instituto por um período de 60 dias para colaborar no processo de mudança das turmas do ensino médio para o novo prédio os demais andares ocupados são reservados às classes de aluno um espaço ao ar livre será reformado e destinado às aulas de educação física pois atualmente a disciplina é ministrada de forma alternada entre as turmas do instituto fazendo com que alunos e professores tenham que se deslocar até lá a última parte da visita foi dedicada a ouvir os profissionais de maneira geral houve queixas em relação ao processo de mudança para o novo edifício e todas as dificuldades decorrentes bem como em relação à falta de diálogo entre a secretaria de estado e da educação e os profissionais em exercício na escola da mesma forma a comunicação tem sido deficiente entre a secretaria e a direção em relação à conjuntura que envolve as mudanças de rotina da escola as perspectivas futuras o fluxo de procedimentos e as condições de trabalho dos profissionais a falta de informações consistentes e seguras tem provocado instabilidade entre os profissionais da educação o que se reflete no cotidiano da escola no planejamento e na execução das atividades escolares e também na motivação de professores e estudantes segundo os professores o número de alunos está diminuindo em decorrência tanto do alto custo do transporte público para os alunos mais carentes quanto dos impactos sofridos pela escola após o incêndio o local alugado apresenta problemas estruturais que provém das próprias características da edificação e outros que exigiriam intervenções e soluções a curto e médio prazo a circulação de área deficiente não há aparelhos de ar-condicionado nos andares há ambientes com carpetes o que faz aumentar o calor no interior das salas corredores são estreitos não há como controlar a circulação de alunos nas escadas que não podem ser bloqueadas por serem áreas de escape de incêndio o que torna desgastante a rotina dos profissionais responsáveis pelos alunos os elevadores não dão vazão adequada à movimentação dos estudantes nos horários de saída o que prejudica a sua locomoção e os incentiva a utilizar as escadas adequadamente só há internet telefone fixo no quinto andar onde funcionam os setores administrativos os problemas materiais e estruturais redundam também em prejuízos quanto os aspectos pedagógicos os acervos da biblioteca não estão disponíveis à consulta pelo fato de terem ficado encaixotados no instituto não há recursos multimídia suficientes para o desenvolvimento do currículo diversificado exigido pelo novo modelo do ensino médio por falta de internet e de espaço físico adequado as aulas de educação física estão reduzidas pois é preciso deslocar para o prédio do instituto e as turmas têm que revezar também os alunos não têm espaço adequado para as refeições e também não há espaço para armazenamento de alimentos neste prédio alugado diante desse diagnóstico a direção e o representante da superintendência esclareceram que estão sendo tomadas providências para sanar os problemas relatados passíveis de solução em todos os ambientes serão instalados aparelhos de ar-condicionado de TV freezer e fogão serão disponibilizados por meio de termo de compromisso os carpetes serão retirados no período de férias assim como serão solucionados problemas hidráulicos e elétricos cozinha será reformada o espaço para a prática da educação física será adequado no edifício alugado o que evitará o deslocamento dos alunos até o instituto a internet será disponibilizada em todos os andares quando for identificado o cabeamento da rede do prédio quanto aos problemas específicos do instituto enfatizaram que o imóvel se encontra em processo de degradação há bastante tempo e os problemas decorrentes da infiltração já mencionada impediam a manutenção de classes de estudantes no terceiro andar assim o que se espera é que a reforma que está sendo atualmente planejada seja geral e abrangente inclusive com a previsão de catalogação e recuperação dos bens móveis arquivados danificados a comissão de educação ciência e tecnologia concluiu que a finalidade da visita foi devidamente cumprida uma vez que proporcionou a oportunidade de verificar em loco tanto as condições materiais do prédio do instituto após o incêndio ocorrido em março deste ano quanto das dificuldades da transferência do ensino médio para o prédio locado para essa finalidade na rua da Bahia a visita também foi bem sucedida em razão de ter sido privilegiada a escuta dos profissionais da educação e atuação na escola o instituto é uma instituição importantíssima para o estado que acompanhou a evolução cultural da cidade de Belo Horizonte e guarda uma história rica de realizações para a educação assim sua restauração é urgente e necessária assim como a manutenção do acolhimento de seus estudantes e profissionais de qualidade do ensino ofertado constatou-se durante a visita que há problemas de comunicação entre a secretaria de estado da educação e a comunidade escolar do instituto de educação que os profissionais da educação não tiveram voz quanto as decisões tomadas pela secretaria em relação a transferência do ensino médio para o prédio alugado também a comunidade escolar não teve qualquer apoio de profissionais da área de psicologia diante do trauma de terem enfrentado um incêndio a falta de comunicação com os profissionais da educação tem provocado sensação de isolamento e falta de perspectiva em razão de não haver uma previsão de data para que a situação retorne à normalidade o DR tem se comunicado diretamente com a direção da escola sem a intermediação da secretaria o que ocasiona falhas de comunicação interna e o planejamento das ações por parte da escola DR não tem se comunicado deputada Beatriz Serquera enfatizou que a data da visita foi escolhida de forma tempestiva decorrido três meses após o incêndio quando já há uma evolução da conjuntura para possibilitar a verificação das condições de funcionamento da escola a partir da nova realidade constatada é possível empreender ações que contribuam para a solução dos problemas enfrentados deputada Macaé Varisto por sua vez salientou a importância de manter o diálogo com o coletivo da escola e também de conhecer a perspectiva de prazo para a conclusão dos procedimentos bem como quais os agentes responsáveis em cada etapa do processo para a deputada é imprescindível a apresentação de cronograma para a execução de obras por parte da Secretaria de Estado da Educação como encaminhamento inicial os parlamentares presentes consideraram necessário manter uma agenda de novas visitas e audiências públicas para acompanhar a situação relatada na visita ao IENG por fim as deputadas solicitaram ao superintendente Henrique ao superintendente ao representante da superintendência Henrique Morão laudo da vistoria do corpo de bombeiros do edifício alugado na rua da Bahia esse é o relatório eu peço eu agradeço a paciência que o relatório é extenso mas foi necessário para compartilhar com todo mundo um pouco do que nós vimos deputada nós saímos de lá muito impactadas para não dizer abaladas com tudo que está acontecendo a falta de diálogo a falta de acompanhamento de psicólogos diante de uma comunidade inteira afetada por um incêndio a falta de diálogo a falta de a falta de suporte aos profissionais e a falta de condições de infraestrutura que aquele prédio apresentava nós vimos estudantes comendo pelos corredores em pé porque não tem lugar para todo mundo sentar não tem lugar para armadizar alimentos no edifício tem que se deslocar todo dia toda comida que será feita tem que ser naquele momento até aquele momento tinha que ter sido deslocada e nenhum diálogo nenhum diálogo com os profissionais da educação a presidência nos termos do artigo 297b do regimento interno considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação antes de nós encerrarmos eu quero compartilhar duas importantes informações nós aprovamos o requerimento 1280 de 2023 que foi encaminhado de autoria da deputada Lohana deputado professor Clayton deputado Betão deputada Macaia Varis deputada Beatriz Serqueira esse requerimento solicitava ao Ministério da Educação pedido de providências para que seja revogado o decreto federal 10.004 de 5 de setembro de 2019 que institui o programa nacional das escolas cívico-militares bem como todos os demais atos normativos que foram necessários à operacionalização e à gestão desse programa nós recebemos uma primeira resposta do Ministério da Educação que é a que eu quero compartilhar com vocês assinado pelo Alexandre do Nascimento Santos secretário de Educação Básica na oportunidade em que o documento nos foi encaminhado de acordo com o MEC ele nos informou o seguinte em relação ao pedido de revogação que foi a posição desta comissão de educação exarado por essa assembleia e portanto posição da assembleia não só da comissão informamos que encontra-se em tramitação no âmbito do Ministério da Educação proposta de revogação do programa a ser encaminhado para apreciação do excelentíssimo senhor presidente da república que emerge de um processo rigoroso de análise dos aspectos normativos nos quais se ancoram o referido programa e do processo experimentado em sua implementação ele nos traz aqui várias discussões importantíssimas mas eu quero ler as finais a escola pública regular é universal por definição normativa e por orientação ética não existe qualquer possibilidade jurídica de a escola pública organizar-se por um modelo de gestão que pressupõe por exemplo que um princípio organizador da escola seja a seleção pelo mérito ou a expectativa de que os estudantes desenvolvam um condicionamento diferenciado por reflexos e atitudes funcionais a excelência da gestão dos colégios militares serve a finalidades e características de estrutura e funcionamento de colégios militares e ao ser transferido para as escolas públicas como um padrão a ser atingido produz distorções gravíssimas que afetam toda a dinâmica escolar o que precisamos desenvolver de acordo com o secretário de educação básica do MEC em resposta a comissão de educação da Assembleia Legislativa de Minas é desenvolver e aprofundar nas escolas públicas é um outro modelo de excelência em gestão que seja sintonizado com os valores e princípios democráticos orientados pela perspectiva de equidade e não da meritocracia e que ao invés de buscar o desenvolvimento de um abre aspas condicionamento diferenciado dos reflexos e atitudes funcionais fecha aspas pretenda que os estudantes possam alcançar seu máximo desenvolvimento integral e uma relação democrática e emancipatória com os demais cidadãos e com as instituições sociais por último informamos que o programa não deverá ter continuidade e a melhoria da qualidade da educação deverá ser prioridade mas por meio de outras estratégias educacionais portanto não serão incluídas novas escolas no programa e a eventual descontinuidade do PCIM não altera o estatuto da escola seguirá sendo uma escola pública estadual municipal integrante do sistema rede de ensino regular esse foi o posicionamento do MEC a solicitação da comissão da Assembleia Legislativa de Minas para a revogação do programa nacional de escolas cívico-militares e agora publicado assinado por toda uma equipe do Ministério da Educação eu quero compartilhar com as colegas e também com todos que nos acompanham o ofício circular número 4 de 2023 do Ministério da Educação encaminhados aos secretários de educação a respeito do programa nacional de escolas cívico-militares primeiro ponto encaminhado aos secretários de educação informamos a realização do processo de avaliação sobre o programa nacional de escolas cívico-militares liderado pela equipe da Secretaria de Educação Básica Ministério da Educação Ministério da Defesa ao final do qual foi deliberado o progressivo encerramento do programa todos os secretários de Estado secretários de educação estão recebendo essas orientações e aí tem as orientações a partir dessa definição o processo de desmobilização do pessoal das forças armadas envolvidos em sua implementação e lotado nas unidades educacionais vinculadas ao sistema adoção gradual de medidas que possibilitam o encerramento do ano letivo dentro da normalidade necessária aos trabalhos e atividades educativas vem as orientações aos coordenadores regionais e enfim gente eu quero partilhar o que é para nós que defendemos a escola pública uma boa notícia o documento encaminhado pelo MEC a comissão de educação já nos dá a importância do que deve ser a escola pública e dos seus referenciais ainda na legislatura passada da comissão de educação ciência e tecnologia aprovou parecer contrário a projeto de lei que tramitou aqui nessa casa de ter programa estadual de escolas cívico-militares então o nosso posicionamento está em consonância com exatamente o ministério da educação agora com a democracia e com a constituição federal que determina princípios relacionados a uma educação pública gratuita socialmente referenciada para toda a população pela ordem eu passo as considerações a deputada Luhana obrigada Beatriz eu queria cumprimentar a todos nós da comissão de educação deputada Macaé deputada Bia deputado Betão professor Cleiton também assinou porque essa é uma conquista muito importante da nossa mobilização eu imagino que o ministério da educação deve ter quando o pessoal chegou lá para trabalhar eles devem ter assustado com a quantidade de bomba para desarmar de coisa para resolver e o nosso trabalho nos territórios o nosso trabalho nos estados nas cidades a gente pode facilitar muito o trabalho deles apontando aquilo que tem de mais urgente porque é isso nós vencemos o fascismo nós vencemos a extrema direita a nível federal mas a nível estadual nós não estamos lidando com a extrema direita e lidando com uma extrema direita muito bem maquiada muito bem colocada enquanto produto e que por vezes não aparece dessa forma então a gente sabe que ao enterrarmos o decreto das escolas cívico-militares ao ministério da educação enterrar esse decreto a nosso pedido o que a gente está fazendo não é uma posição apenas ideológica a gente está cuidando do dinheiro público inclusive porque é uma política que os estudos já mostram que é extremamente ineficiente se a gente pegar as análises dos últimos quatro anos nas escolas que foram militarizadas quartelizadas lá no Distrito Federal a gente percebe Beatriz que elas não tiveram nenhum avanço significativo em relação ao IDEB em relação a diminuição da evasão escolar em relação as taxas de aprovação teve nada teve nada gasta-se mais não se melhora nada em prol de uma posição ideológica a gente sabe também que os casos de assédio moral são escandalosos a perspectiva de você militarizar um lugar que tem que ser libertador por natureza como é a escola é algo que a gente é totalmente contra eu estou muito orgulhosa é por isso que nós fizemos o L é por isso que nós apoiamos o presidente Lula porque a educação de fato tem que ser um espaço de democracia de diversidade de gestão compartilhada de construção coletiva escola cívico-militar não combina com isso não então a gente nós estamos juntos nesse processo a gente vai acompanhar vai ter gente que vai ter uma dificuldade para aceitar mas não tem problema tem três anos e meio para acostumar com a ideia obrigada presidenta obrigada deputada Lohana pela ordem deputada Macaia Evaristo bom deputada Beatriz Serqueira deputada Lohana as pessoas que nos acompanham a gente acho que recebe assim com muita alegria e como hoje a gente começou aqui fazendo um minuto de silêncio pela passagem do Carlos Rodrigues Brandão eu penso que ele deve estar muito feliz de lá porque o advento dessas escolas cívicos-militares ela se dá no Brasil com o recrudescimento mesmo da democracia e a tentativa de ganhar força força política de um autoritarismo de ideias fascistas mesmo eu queria só relembrar que o governo Bolsonaro em relação ao Ministério da Educação ele teve duas medidas que foram que marcaram bem lá o início da gestão primeiro foi acabar com a Secretaria de Educação Continuada Alfabetização Diversidade e Inclusão o que significava isso significou o esvaziamento de todas as políticas de educação escolar indígena de educação escolar quilombola de educação de jovens e adultos e alfabetização de adultos num país com a desigualdade que a gente ainda tem a gente está num estado que a gente ainda tem municípios que tem taxa de analfabetismo acima de 20% da população acima de 15 anos infelizmente acabar com a cegadia implicou em acabar qualquer política de educação em direitos humanos de políticas que pensavam a emancipação das mulheres então esse recado foi muito bem dado o aliquinamento de qualquer política que contemple a pluralidade a diversidade que atue na redução das desigualdades educacionais e concomitante a extinção da CKD foi criada no Ministério da Educação uma subsecretaria para a constituição de escolas cívico-militares mas a gente já vinha acompanhando algumas questões como essa no Brasil antes ainda do governo Bolsonaro foi a iminência deputada Beatriz de escolas com gestão com gestão militar escolas públicas nas periferias então eu me lembro bem de uma matéria do Globo há uns 5, 6 anos atrás que trazia uma frase que era assim falava das escolas implementadas em Manaus com gestão militar escolas escolas nas periferias escolas em bairros negros de Manaus bairros indígenas que dizia assim que os estudantes tinham que usar farda que as meninas negras tinham que alisar seus cabelos não podiam ter seus cabelos naturais não podiam usar tranças que vários alunos tinham sido expulsos dessa escola para que seja revogado e essas escolas diziam expulsaram alunos proibiram as meninas negras de ter seus cabelos crespos e o final dizia assim mas o IDEB melhorou então essa é a disputa que a gente está fazendo qual é a escola que a gente quer um país tão desigual em que a diferença foi construída como desigualdade que ao longo do século XX privou a maioria da população do acesso à educação e aí a gente começa a retomar em pleno século XX uma política que sempre foi pensada para a nossa população que é de controlar o nosso corpo que é de total controle sobre os nossos corpos e de dizer que para as crianças negras para as crianças pobres educação tem que se fazer pela força porque era isso que se dizia lá no final do século XIX início do século XX pós-abolição da escravatura que para as crianças negras educação era inchada a Carolina Maria de Jesus no seu livro Diário de Betita fala das escolas em Minas Gerais no início do século XX e ela está falando não é gente lá da região de Sacramento ela diz assim nas fazendas não tinham escolas o que tinha era inchada em abundância então nós que lutamos por uma educação pública democrática de qualidade que seja acolhedora que nos respeite nas nossas diferenças nós temos que celebrar que o Ministério da Educação colocou uma padical numa visão eu não quero falar não é uma visão conservadora porque até para ser conservadora é pior certo? é uma visão na verdade desumanizadora do processo educativo de achar que as nossas comunidades e os trabalhadores profissionais da educação precisam ser subjugados e aí vamos dizer bem a verdade no geral nas nossas comunidades periféricas falta política pública as escolas nós estamos lendo aqui um relato gente nós acabamos de ler aqui a deputada Beatriz leu aqui um relato da situação do Instituto de Educação uma escola que está no centro da capital do estado de Minas Gerais uma escola pública relegada ao abandono aí vamos imaginar o que a gente está falando das nossas comunidades não tem centro cultural não é gente? cadê as políticas culturais? não tem nada de prática esportiva atividade esportiva centros esportivos para os nossos estudantes não é? o CRAS quando tem em situação precária e aí o que as pessoas querem nos oferecer? Controle controle são essas mesmas pessoas que defendem escola cívico-militar que também defende redução da maioridade penal porque sempre olhou para as nossas comunidades e para as nossas crianças como aquelas que deveriam ficar aprisionadas então já vai tarde é tarde por um fim nessa concepção de educação que eu espero que a gente esteja deixando para sempre na história do nosso país obrigada deputada Macaia Varisto eu só queria pedir às colegas porque exatamente nesse debate que você trouxe Macaia esse processo desumanizador a desumanização do processo educativo eu queria só manifestar a minha solidariedade ao professor William Oliveira Andrade que é professor da rede do colégio Santa Marcelina eu estou com uma carta do professor aqui em que eu quero ler um pequeno trecho e ao lê-lo eu quero fazer um apelo para que a gente não transforme as nossas instituições escolares em lugares de intolerância e de perseguição nós precisamos a cultura democrática a cultura de tolerância a cultura de inclusive paz nas escolas elas são culturas importantíssimas e a gente ao exercitá-la o respeito à liberdade de cátedra e os nossos profissionais serem protegidos e não perseguidos a gente enfrenta isso aqui quase todo dia no plenário tem sempre uma cartinha tentando perseguir algum profissional da educação tem sempre uma fala depreciativa contra um colega nosso da nossa profissão feito por quem fez da profissão esse enfrentamento ideológico de quem fez da educação uma inimiga a ser combatida e os profissionais da educação inimigos a serem combatidos o professor ele nos diz na carta que ele que ele encaminhou e está está muito divulgada ele tem mais de 30 anos a serviço da educação pública e privada ele está sendo acusado de fazer daquela falsa discussão de doutrinação sabe que mentem sobre a nossa profissão como se nós fizéssemos isso na escola professor com mais de 30 anos de dedicação à profissão à rede pública e à rede privada com centenas com centenas de alunos que foi alvo de denúncia por perseguição por essa tentativa permanente de atacar a profissão docente e me parece que lamentavelmente a instituição deu voz a esse processo de perseguição então eu quero fazer um apelo mesmo nesse caso a situação aconteceu no colégio Santa Marcelina então eu quero fazer um apelo pela solidariedade ao professor mas eu quero também fazer um apelo para que a gente não faça dos nossos espaços de educação seja público ou privado mas que nós não façamos os nossos espaços de educação uns espaços que sejam campos férteis à intolerância à perseguição docente à perseguição à liberdade de cátedra dando voz à mentira em detrimento do que é o trabalho de um profissional que dedicou a sua vida à escola então eu quero deixar esse meu abraço e solidariedade ao professor William mas também eu quero deixar um apelo para que as instituições de ensino pública e privada sejam instituições que não sejam esse campo fértil a essa prática de perseguição essa prática de mentir sobre a nossa profissão eu vou deixar esse apelo aqui porque eu sei que muita gente nos escuta nos acompanha para que nós possamos ter a reversão desse processo gente professora é muito importante na vida da gente por isso que é necessário reagir quando o indivíduo no microfone compara professora traficante de drogas tem tudo a ver quando as nossas escolas são atacadas porque você está empoderando o lugar da escola como um lugar que precisa ser atacado que precisa ser depreciado que precisa ser o lugar da violência nós precisamos resgatar esse lugar da escola como lugar da diversidade lugar do conhecimento lugar do respeito lugar que vai combater a barbárie então eu quero manifestar esse posicionamento deixá-lo aqui e ter fé de que não haja campo fértil para todo esse negacionismo que nós temos enfrentado e para finalizar eu quero compartilhar com todos que estão nos acompanhando o balanço das atividades da comissão de educação ciência e tecnologia deste nosso primeiro semestre eu quero dizer que nós trabalhamos bastante e prestar contas é uma prestação de contas à população nós realizamos 30 reuniões 24 audiências públicas e 3 visitas 3 visitas técnicas onde nós levamos a comissão de educação ciência e tecnologia a algum lugar nós tivemos que foram a FUCAM Esmeraldas Juvenilha e o Instituto de Educação nós acabamos de fazer a leitura aqui do parecer nós tivemos nós votamos 11 pareceres de projetos de lei 251 requerimentos sendo 29 manifestações de apoio aplausos congratulações 53 pedidos de informações e 95 requerimentos de pedido de providências os assuntos mais recorrentes aqui da nossa comissão nesse primeiro semestre infraestrutura das escolas concurso carreira e remuneração dos profissionais de educação ensino superior atendimento psicossocial nas escolas financiamento da educação ensino médio segurança nas escolas e alimentação escolar nós tivemos aqui vamos pensar que nós tivemos pouco mais de três meses de trabalho porque a comissão ela foi formada em março eleição de presidência constituição e eleição de vice e de presidência as eleições aconteceram em março então de março a julho nós tivemos 24 audiências públicas realizadas quero lembrar que nós debatemos a importância das equipes multiprofissionais de psicólogos e assistentes sociais nas escolas os impactos do chat GPT e os chamados chatbots a inteligência artificial na educação nós debatemos cronograma de nomeações da rede estadual nomeações do concurso do município de Betim nós debatemos a educação especial na perspectiva inclusiva nós debatemos o fortalecimento a expansão do ensino superior no vale do aço debatemos as nomeações dos candidatos aprovados no concurso da universidade do estado de minas gerais nossa UENG debatemos uma política de valorização dos servidores docentes e quadros administrativos da UENG da Unimontes também discutimos os impactos do projeto de lei 359 que foi da extinção da fundação Caio Martins eu acho que talvez essa tenha sido uma das nossas melhores entregas às sociedades a luta feita pela continuidade da FUCAM e uma luta bem sucedida a FUCAM ficou e foram duas audiências na verdade a respeito nós debatemos o ICMS educacional debatemos a necessidade da revogação do novo ensino médio projeto mãos dadas nos municípios de Pavão e Novo Oriente debatemos a própria reforma administrativa quando da tramitação do projeto 358 e quero dizer que no âmbito também da reforma administrativa nós somos muito bem sucedidos porque impedimos o avanço das OS serviços como forma de avanço da privatização na educação mantivemos a autonomia dos conselhos que são ligados à área de educação acrescentamos na verdade um texto na reforma administrativa garantindo autonomia às nossas universidades e acho que essa também foi uma importante entrega em relação à pauta da educação na reforma administrativa também recebemos as deliberações da conferência estadual de educação discutimos o enfrentamento e combate à violência contra as escolas isso por mais de uma vez também homenageamos nós fizemos aqui uma homenagem a uma audiência de homenagem ao Simpro Minas Gerais debatemos a questão dos precatórios do Fundef que foi inclusive a nossa primeira audiência foi aqui nesta comissão contrariando todas as mentiras veiculadas recentemente foi aqui na comissão de educação que começou o processo de cobrança no âmbito da assembleia do reajuste do piso nacional profissional da educação onde nós realizamos um dia de paralisação nacional uma audiência pública e a partir daí depois obstruímos o plenário até que o projeto chegou e batalhamos pela sua aprovação nós também realizamos debates sobre várias carreiras então uma audiência que foi a de maior participação talvez da assembleia legislativa esse ano foi quando nós recebemos as auxiliares de serviço da educação básica também recebemos as especialistas da educação em outra audiência discutindo a importância da sua valorização e da carreira também discutimos sobre a carreira dos profissionais de educação da rede estadual e também a situação dos aposentados e aposentadas da rede estadual então aí a gente presta contas foram 24 audiências em pouco mais de 3 meses de trabalho da comissão acho que está bom para um primeiro semestre de trabalho mas a gente presta contas desse trabalho desenvolvido enquanto comissão de educação ciência e tecnologia da assembleia legislativa a meta para o próximo semestre é dobrar a meta então faremos mais no próximo semestre debates públicos que nós não tivemos condições de fazer nesse semestre em função de demandas que nós nos dedicamos mas debates públicos foi um fórum técnico que já está autorizado pelo presidente da casa que diz respeito a um plano estadual da ciência pesquisa tecnologia e inovação no estado e muitas outras questões então já fica o compromisso de que a meta do segundo semestre é dobrar a meta daquilo que foi realizado então eu desejo muita saúde para a gente quero agradecer muito toda a equipe que faz o trabalho de consultoria assessoria e cerimonial aqui da comissão toda a equipe que faz com que nós cheguemos até vocês que é a equipe de comunicação da assembleia legislativa toda ela que trabalha para que tudo chegue até vocês posso encerrar? posso encerrar? e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todas as pessoas de todos que participaram conosco desse primeiro semestre de trabalho convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos acabou do que a próxima reunião e a próxima reunião e a próxima reunião Obrigado.